E aí minha galera, estamos de volta com vocês galera Nós encostamos bem aqui no Valera aqui Para o menino tomar aqui, bora? Para o menino tomar aqui uma cervejinha, uma aguinha Nós tomar uma aguinha, outros tomar um refrigerante E agora nós vamos seguir em frente galera Lá daqui uns seis quilômetros tem a Daqui uns seis quilômetros tem a A moto do Antônio está sem querer pegar Aqui é o povoado Valero galera Não tem quem Agora com o Breno ali vai O povoado Valero aqui Parece que a dele ali não vai pegar A moto parou boinha e não quer pegar Deu uma panezinha aí qualquer Mas aí os meninos aí tudo são Não sabe Sabe ajeitar Aí vai ver uns quatro mecânicos aí Pegou não O que será Vamos pegar a ladeira enxuta ali galera Vai ser bom demais Pegou 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 não Vou sim todo mundo Galera vai ser o jeito de voltar porque Porque a moto está dando uma panezinha ali a moto do Antônio Volta aqui no Valero Já está quase noite dá até para a gente subir a ladeira lá para fazer um videozinho ainda É Subir na ladeira lá para vocês ver o que é ladeira Mas não vai dar não porque Parece que a moto do Antônio deu um problemazinho aqui Deu uma pequena panezinha aqui galera E aí nós estamos aqui na oficina de motos aqui Eu não sei como é o nome da oficinazinha aqui E aí galera A equipe da McLaren aí está fazendo o Tá fazendo o Tá fazendo o Não Não Pois é galera valeu aí Já já a gente volta aí de novo Beleza 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 Beleza